No canal aberto desta sexta-feira vamos falar sobre uma importante ferramenta de inclusão social, a audiodescrição. Vamos falar também sobre os estados emocionais e como eles influenciam na nossa qualidade de vida. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar de 30 até 1h30 da tarde. Obrigado.